Olá, meu nome é Ana Júlia e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre a pistola massageador elétrica. Antes de realmente comprar o produto. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. Então, a pistola massageador elétrica realmente funciona? E a resposta é sim, a pistola massageador elétrica funciona, e já são 5 mil vendas desse produto esse mês. O massageado pode ativar os músculos, estimular o fluxo sanguíneo, reduzir muito o tempo de recuperação muscular, aliviar a dor e relaxar da cabeça aos pés. Se você precisa de uma massagem realmente profunda este é o produto para você. Se o seu trabalho na construção, enfermagem, esportes, musculação etc ou fazer qualquer tipo de trabalho de levantamento ou esforço físico, você precisa disso. E o alerta que quero passar aqui para você, é muito cuidado na hora de comprar a pistola massageador elétrica. Está havendo muitos sites vendendo a pistola massageador elétrica falsificado, e o produto só é vendido no site oficial do vendedor autorizado. E para te ajudar eu deixei o link na descrição desse vídeo. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com a pistola massageador elétrica e você pode ter resultados também. Há algo muito importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar a pistola massageador elétrica por 7 dias e se você não vê resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Além disso, para que a pistola massageador elétrica funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa usá-lo todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar a pistola massageador elétrica e também, se você comprar o produto, teste primeiro. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e espero que a pistola massageador elétrica realmente te ajude muito na vida, e muitos outros benefícios que esse produto promove.